Estamos de volta com o direto do plenário, já com imagens ao vivo dos ministros retornando aos respectivos lugares para a continuação da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017. A continuação do julgamento já pregoado para a, já na primeira parte da sessão. Expectativa agora para o voto da relatora e os votos dos ministros. Vamos acompanhar ao vivo o direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos dessa sessão e passo a palavra à senhora ministra Rosa Weber para o voto. Senhora presidente, eu começo agradecendo as sustentações orais, como previa, permitem e enriquecem a reflexão mais aprofundada sobre o tema. Mas eu faria algumas pequenas observações em função do que eu vi, com muito gosto, e sempre com a compreensão de que elas traduzem visões, que são visões diferentes, de diferentes pontos, sobre o próprio ordenamento jurídico, os institutos do direito. Mas algumas coisas me ocorreram desde logo. E a primeira delas é que o recurso extraordinário, assim como todos os recursos de natureza extraordinária, como é o caso do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, e aqui o recurso extraordinário se volta contra um agravo de instrumento destinado a destrancar o recurso extraordinário da União, e aí esse agravo de instrumento foi negado o provimento, esses recursos de natureza extraordinária são recursos de fundamentação vinculada. E, como todos nós sabemos, onde não se admite revolvimento de fatos e provas, revisão, avaliação dos elementos dos autos, nós ficamos com as teses jurídicas. Isso foi uma das coisas que me ocorreu. E a outra, que nós não somos uma quarta, nessa mesma linha, uma quarta instância. O Supremo Tribunal Federal não pode, os processos que aqui chegam, pela quarta vez, revisitar a matéria. Então, as diretrizes todas do nosso julgamento, elas observam essa sistemática. Ou seja, eu gostava muito, quando estava na Justiça do Trabalho, de um acórdão do Supremo Tribunal Federal, em que em determinado momento se dizia que se o acórdão atacado no extraordinário dizia que o branco era preto, ou que o preto era branco, que isso não poderia voltar a ser redefinido. Claro que os tempos mudaram e o próprio direito evolui, mas são algumas ponderações que me vieram à cabeça enquanto ouvia as sustentações orais. Ainda uma questão central que muito lá se discute, a diferença entre intermediação de mão de obra e prestação de serviços, que até hoje, digamos assim, nesse tema não se chegou a uma definição muito precisa. E, em especial, ao que foi registrado, no sentido de que o julgamento por essa Suprema Corte da ADC-16, na verdade, não pacificou todas aquelas disputas que estavam surgindo no seio dos processos trabalhistas, mas, na verdade, foi dito acirrou-as e eu até diria um pouquinho diferente, multiplicou-as. E nesse enfoque, dessa multiplicação de controvérsias e de processos, são 50 mil processos sustados, fora um número ainda superior de processos em andamento, versando sobre este mesmo tema, é que me leva, que me anima a enfrentar este processo com o encaminhamento que eu vou propor, porque eu confesso a vossas excelências, para mim, tirando as questões já pacificadas na Corte, a matéria é infraconstitucional. Quem haverá de dizer como elas deverão ser resolvidas, no caso específico, é o Tribunal Superior do Trabalho, como em outros processos que aqui enfrentamos, sobretudo de natureza previdenciária, eu me manifestei no sentido de que a última palavra deveria ser do STJ, e não com todo o respeito do Supremo Tribunal Federal. Mas procurando, com toda a humildade, examinar o tema com esses olhos e com essa largueza, e tentando abreviar o voto, porque, embora a matéria seja por demais conhecida, de todos, na verdade, nós teremos que, de alguma forma, pacificá-la. Então, talvez, algumas observações se imponham, vou procurar, em função do tempo, digamos assim, deixar de fazer a leitura de aspectos doutrinários, talvez, deixando de lado essas lições que são tão importantes, e também de jurisprudência que eu trago. Então, começo dizendo que estão preenchidos os pressupostos genéricos de admissibilidade, e que há que perquerir, em função até da substituição do paradigma, o cabimento do recurso ordinário sobre o viés da repercussão geral. Constatada a adequação desse apelo, enquanto se volta contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. Digo que o plenário virtual dessa Corte reputou constitucional a questão aqui articulada. Reitero que o acórdão combatido do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, teve o reconhecimento no processo originário, no paradigma originário da repercussão geral, indecisão assim ementada, administrativo, responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas em face do inadimplemento de empresa prestadora de serviço. Exame da constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei nº 8.666, de 93. Existência de repercussão geral. Ministra Ellen Grace. Digo, como já destaquei, que houve a substituição do paradigma, este agora é o representativo, a meu juízo, do tema 246. Mas destaco que a insurgência recursal aqui veiculada se volta contra três pontos. Primeiro, a imputação de responsabilidade subsidiária à administração pública pelos efeitos da condenação imposta nas instâncias ordinárias. Segundo, juros de mora à base de 1% ao mês. E terceiro, as multas do artigo 467 e 477 da CLT, que foram aspectos reiterados da tribuna pela eminente advogada defensora da União. Observam que, embora os juros e as multas estejam abrangidos por essa condenação imposta na origem, relativamente à qual imputada a responsabilidade subsidiária à União, a inconformidade recursal específica quanto a eles lançada no particular, a meu juízo não merece conhecimento, por versarem sobre matéria eminentemente infraconstitucional, conforme, inclusive, foi expressamente reconhecido por esta Corte, quanto aos juros, ao julgamento do ARI 696.101 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Assim, ementado, juros de mora, artigo 1º F da Lei nº 94, 94 de 97, aplicabilidade à fazenda pública quando condenada subsidiariamente pelas obrigações inadimplidas pelo empregador principal, matéria infraconstitucional, ofensa indireta, inexistência de repercussão geral. E o mesmo se diga quanto às multas do artigo 467, 477 da CLT. Quer dizer, são temas, a rigor, abrangidos no primeiro, mas que, se superar do primeiro tema, não ensejarão, a meu juízo, não podem ensejar o conhecimento do recurso com relação ao tópico. Quanto especificamente ao mérito, ou seja, propondo o conhecimento do recurso exclusivamente quanto ao tema responsabilidade subsidiária imputada à fazenda pública pelos efeitos de condenação da empresa contratada, eu, num primeiro momento, delimito o objeto do debate no voto e explicito os principais pontos do acordo recorrido e das razões recursais. Reitero, num primeiro momento, que o tema está sintetizado sobre o número 246 da repercussão geral, ou seja, responsabilidade subsidiária da fazenda pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. Não se confunde este objeto com os enfrentados na DPF 324, no Ares 713-211, que foi substituído pelo Recurso Extraordinário 958-252, e no Ares 791-932. E faço o detalhamento à DPF, sobre a relatoria do ministro Roberto Barroso, que trata de ação proposta pela Associação Brasileira do Agronegócio contra interpretações adotadas em decisões da Justiça do Trabalho que estabeleceriam, a partir da Súmula 331, esta que está em foco, obstáculo intransponível à prática da terceirização, a ensejar, na ótica da requerente, violação do princípio da livre iniciativa. No Recurso Extraordinário 958-252, que é o substitutivo, sob a relatoria do ministro Fux, nós temos um recurso extraordinário interposto por celulose nipo-brasileira S.A., a CENIBRA, e representativo do tema 725, que diz com a terceirização de serviços para a consecução da atividade fim da empresa, também reconhecida a repercussão geral. Já no Ares 791-932, que estava sob a relatoria do nosso querido ministro Teori Zavascki, recurso interposto pela Contax, com origem em uma reclamação trabalhista juizada por uma atendente contratada pela recorrente prestadora de serviços de call center para laborar na Telemar Norte, Leste, S.E., este, representativo do tema 739 da repercussão geral, nele se discute a possibilidade de recusa de aplicação do artigo 94.2 da Lei 94.72, de 97, em razão da invocação da mesma súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário. Aqui eu vou, então, explicitando esses processos, e para que efeito? Para reiterar a compreensão que expus em despacho exarado em 7 de fevereiro de 2014, quanto à matéria versada neste recurso extraordinário, a mesma, objeto do paradigma, substituído com as nuances e desdobramentos, aqui eu repito, que surgiram a partir do julgamento da ADC-16 por essa Suprema Corte, a fomentar um sem número de reclamações cujo escoacionamento está a exigir definição de balizas. Desnecessária, pois, nova substituição do paradigma representativo. E faço depois, em nota de rodapé, a referência ao ofício que veio do TST, com as manifestações, por que se defendia que deveria haver ainda uma nova substituição de paradigma. Tínhamos que, enfim, dar o devido encaminhamento a esse processo. Então, é considerando essas limitações do tema 246, é que eu passo ao exame do recurso. E eu me permito, senhora presidente, aqui destacar, porque é um acordo tão bem lançado pelo eminente ministro José Roberto Pimenta. Ele, na verdade, antes de proceder o exame da controvérsia propriamente dita, ele rechaça as alegações, por vezes utilizadas pelos entes públicos, de ofensa aos artigos 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 8º da CLT, ao fundamento em síntese de que, embora as verbas vindicadas detenham quase todas natureza pecuniária, são direitos fundamentais socialmente, perdão, direitos fundamentais sociais constitucionalmente consagrados e que desempenham a relevantíssima função extra-patrimonial de, por seu caráter inquestionavelmente alimentar, assegurar a vida e a subsistência dignas daqueles trabalhadores e de suas famílias, pelo que lhes deve ser atribuído um peso necessariamente maior que o interesse público, meramente secundário do ente público contratante, de não ser subsidiariamente condenado a pagar aqueles débitos trabalhistas. Isso é manifestação do Acórdão Recorrido. E eu, fazendo uma nova leitura, lembro que, na verdade, quando nós tratamos dos terceirizados, nós estamos tratando daquilo, ou daqueles a quem se convencionou num determinado momento, e me parece que a metáfora é feliz, chamar os invisíveis, os sem voz, porque, de fato, estão de tal sorte integrados no nosso dia a dia e colaborando de uma maneira tão efetiva para que as engrenagens estatais e empresariais atinjam o seu resultado e prestem os seus frutos que quase, e são, indispensáveis, aliás, como todos nós, tijolos de uma grande construção. E é importante, então, nesse caso, me parece, porque eles ficam sem voz, eles já estão tão incorporados à própria paisagem que nós esquecemos que há que ter um olhar sensível com relação a eles. Ainda o Acórdão Recorrido assevera que a compreensão de que o ente público contratante tem o dever de fiscalizar o estrito cumprimento pela contratada dos direitos trabalhistas dos terceirizados que laboram na administração pública em seja a conclusão de que, aspas, inevitável a incidência subsidiária autorizada pelo parágrafo único do citado artigo 8º da CLT, dos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil em Vigor, que estabelecem para todos, até mesmo para os entes públicos em geral, a responsabilidade civil subjetiva de natureza extra-contratual decorrente da prática comissiva ou omissiva de ato ilícito, fecho aspas. Afirmado a seguir que a decisão em que imposta a responsabilidade subsidiária ao ente público contratante pelo pagamento dos débitos trabalhistas da empregadora, aspas, prescinde para a sua manutenção da aplicação da antiga redação do item 4º da súmula 300 e 31 deste Tribunal Superior, uma vez viável apreciar o dissídio à luz das normas constitucionais e legais pertinentes. Isso porque, quando o dissídio veio a ser apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho, como destaquei no relatório, já havia sido julgada a ADC 16 pelo Supremo Tribunal Federal como um fato supervenente. Então, aquela decisão de primeiro grau e a decisão que a confirmou de segundo grau, na verdade, não esteve, não estava atenta às balizas do Supremo, mas o TST, a partir do quadro fático, do conteúdo do acórdão recorrido, ele deu o devido enquadramento, na minha visão, e pelo menos procedeu à solução jurídica que entendeu adequada. Análise, então, da controvérsia sob tal ótica, o ministro relator do acordo recorrido, invocando o princípio da legalidade administrativa e interpretando sistematicamente o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666, de 93, com os artigos 54, parágrafo 1º, 55, inciso 13, 58, inciso 3, 66, 67, caput, e seu parágrafo 1º, 77, 78, das mesma Lei de Licitações, compreendeu que tais normas também servem de parâmetro para o dever de fiscalização dos entes públicos das demais esferas da Federação, notadamente pelo quanto estatuído na Instrução Normativa nº 2, que foi mencionada, de 30 de abril de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que as regulamentou. E a esse respeito, assentou expressamente, senhora presidente, desse conjunto de normas legais e regulamentares, aqui longamente exposto, ao invés, resulta a inarredável conclusão de que, uma vez tendo sido constatado e comprovado em determinada ação trabalhista, movida pelo trabalho, trabalhador terceirizado contra o seu empregador e contra o ente público que contratou a este último. O inadimplemento das obrigações trabalhistas decorrentes daquele contrato administrativo pelo empregador contratado à administração pública contratante caberá com exclusividade para evitar que sua conduta seja considerada omissa e ilícita nos termos e para os defeitos dos artigos 186 e 927 caput do Código Civil alegar e comprovar cabalmente no curso da instrução processual que praticou todos esses atos administrativos detalhadamente estabelecidos nos apontados preceitos da lei 8.666 e na instrução normativa que me referi alterada pela instrução normativa número 3 de 2009 do ministério do mesmo ministério de planejamento no sentido de fiscalizar no curso e no encerramento daquele contrato administrativo a plena observância dos direitos trabalhistas do correspondente reclamante e de que uma vez constatado o seu inadimplemento tomou todas as medidas e as providências legalmente previstas para prevenir ou ressarcir o trabalhador terceirizado vítima daqueles atos ilícitos na linha do que foi destacado aqui pelo defensor público que ocupou a tribuna ressaltou ainda esse acordo pautado no princípio da aptidão para a prova ser exclusivamente do ente público contratante o ônus de alegar e de demonstrar completamente em cada processo trabalhista que tomou todas as medidas e praticou todos os atos previstos na lei das licitações e nas suas normas regulamentadoras para evitar o inadimplemento das obrigações trabalhistas dele objeto para assegurar a sua quitação por meio dos mecanismos necessariamente previstos no contrato administrativo correspondente e para sancionar na forma também nelas prevista aquele empregador inadimplente afinal trata-se aqui de fato impeditivo da pretensão do autor de que a administração pública seja condenada a responder ainda que subsidiariamente pelo pagamento daqueles direitos trabalhistas nos termos dos artigos 333 inciso 2 do CPC à época e 818 da CLT fecho aspas assinalou outro sim que a falta dessa demonstração de que esses atos de fiscalização foram mesmos praticados como era dever legal do ente público contratante só se poderá concluir que este por omissão voluntária violou os direitos daqueles empregados terceirizados pelo contratado e lhes causou dano pelo que deve responder civilmente ainda que de forma subsidiária nesta justiça do trabalho por sua manifesta culpa invigilando fecho aspas assentou finalmente que a decisão nesse sentido não implica responsabilização da administração pública contratante dos serviços terceirizados pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas devidas por aquele que com ela celebrou o contrato administrativo de prestação de serviços contínuos em nítida negativa de vigência ao artigo 71 parágrafo 1º da lei 8.666 essa transferência automática vedada pela ADC16 o julgamento dessa corte da ADC16 aí eu aponto no voto a seguir as razões da união que já foram tão bem explicitadas da tribuna eu vou saltar vou dizer que para concluir que na verdade elas não se mostram hábeis a infirmar os motivos conducentes na minha visão a responsabilização subsidiária da administração pública fazendo de início o exame em tese do que se pretende e depois buscando a aplicação ao caso concreto sem dúvida nós poderíamos nesse caso enfrentar a matéria na ótica do próprio Tribunal Superior do Trabalho mas eu vou tentar demonstrar que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos moldes em que foi lançada não afronta o texto constitucional na minha visão já desde logo antecipando o pedido de vênia as compreensões contrárias passo a enfrentar senhora presidente vou tentar aqui saltar o voto o conceito de terceirização digo que compreender um fenômeno social implica admitir a existência de diversos olhares a seu respeito economistas sociólogos do trabalho e administradores encaram a terceirização de maneiras diversas cabendo a área jurídica o desafio de compor o conflito decorrente dessas diferentes percepções quando tem a sua decisão uma controvérsia que a envolva no afo de superar esse desafio impõe-se em alinhavar preliminarmente alguns dados para tecer um pano de fundo conceitual de o que a terceirização é tida como fenômeno atrelado a reestruturação produtiva pós-fordista que eclodiu mundialmente no final da década de 70 e que chegou ao Brasil de forma consistente na década de 90 sobretudo na reformulação da estrutura produtiva da indústria automobilística e eu lembro no Rio Grande do Sul que a empresa Borregar estava vinculada à celulose fabricação de celulose no Rio Grande do Sul foi que levou a justiça do trabalho o âmbito da justiça do trabalho os primeiros casos de terceirização na década de 70 ainda não há foi de superar esse desafio como disse eu vou tentar alinhavar esses dados para ter ser o pano de fundo conceitual passo ao registro então que a terceirização enquanto estratégia de gestão empresarial surge um contexto de busca por flexibilidade eficiência e aumento da competitividade das empresas em um mundo globalizado recorro ao magistério de Paula Marcelino e Sábio Cavalcante quando observam que a expressão terceirização seria um neologismo brasileiro diferenciando-se do padrão utilizado em outros países para se reportar a relação entre duas empresas que invariavelmente se aproximam do sentido da expressão subcontratação aí eu vou para o francês italiano inglês destacando que esses professores de sociologia da USP e da Unicamp definem o fenômeno como todo o processo de contratação de trabalhadores por empresa interposta cujo objetivo último é a redução de custos com a força de trabalho e ou a internalização a externalização perdoe-me dos conflitos trabalhistas adotando perspectiva centrada nos impactos da terceirização em relação à exploração da força de trabalho sempre que eu me referir à doutrina eu no voto tenho a origem tenho destaca com a obra só que para agilizar eu não vou proceder à leitura esses autores registram ainda a posição de truque no sentido de conceituar a terceirização como estratégia de gestão que a um só tempo busca atender as demandas por qualidade competitividade e produtividade fazendo-o por meio da redução de custos trabalhistas e da precarização do trabalho digo que a terceirização já contém em si o estigma de vínculo precário sob diferentes ângulos essencialidade pessoalidade subordinação o empregado desenvolve atividade que em tese não é a principal do tomador de serviços o tomador de serviços em tese não sabe quem é o terceirizado o terceirizado em tese não está subordinado ao tomador de serviços apesar dessa precariedade frequentemente nítida o trabalho prestado pelo terceirizado é inserido na atividade do tomador dá-se em benefício do tomador e é definitivamente entregue acerca da precariedade desse tipo de relação laboral eu aqui lembro o magistério de Gabriela Neves Delgado estudiosa deste eminente professora da faculdade de direita UNB estudiosa do fenômeno da terceirização quando ela com propriedade sublinha considera-se que uma das mais polêmicas manifestações dessa dimensão desregulamentadora que agride o direito do trabalho contemporâneo a terceirização além de romper com a estrutura empregatícia bilateral clássica de prestação de serviços contribui para precarizar as condições de trabalho e dificulta a formação da identidade social do trabalhador terceirizado e de sua emancipação coletiva no Brasil a difusão das práticas terceirizantes também ganhou forte impulso notadamente no setor de serviços em especial no âmbito da economia privada mas também estendeu seus tentáculos à área pública em relação à terceirização trabalhista observa-se que além de a CLT não ter incorporado regras específicas sobre a triangulação de mão de obra via terceirização exatamente porque não previu a descentralização empresarial nos moldes toyotistas de produção também a legislação extravagante a CLT pouco avançou no sentido de propor controles civilizatórios a esta prática de contratação trabalhista altamente inibidora dos direitos sociais fundamentais em termos jurídicos a terceirização trabalhista praticada no país mais parece uma colcha de retalhos apesar da existência de legislação específica reguladora do trabalho temporário hipóteses de terceirização de curto prazo não há lei própria a normatizar a terceirização permanente a mais importante delas a construção jurisprudencial existente sintetizada na súmula 331 do TST propõe alguns controles civilizatórios para a terceirização mas não o suficiente mesmo que se considere irreversível o avanço da terceirização isso não significa que ela não deva se enquadrar nos limites do direito do trabalho assegurados essencialmente em seus princípios a resistência de âmbito principiológico atinge sem dúvida a terceirização trabalhista enfatiza-se se na origem do direito do trabalho o arsenal de princípios básicos era tido como eixo de orientação do ramo justa trabalhista a compreensão do direito do trabalho contemporâneo também deve perpassar pelos princípios cardeais inclusive a moderna doutrina constitucional garante aos princípios caráter vingulante com função normativa própria o que somente ratifica sua importância no contexto da interpretação aplicação e integração das normas jurídicas já o professor Dante Girardi do departamento de ciências da administração da universidade federal de santa catarina realizou importante revisão bibliográfica a respeito da terceirização no campo teórico da administração colecionando os seguintes conceitos a respeito do fenômeno e aqui eu vou me eximir da leitura prossigo enquanto o fenômeno que se localiza na organização produtiva das empresas a terceirização evidentemente produz impactos na organização do trabalho e na forma como se delineiam inclusive do ponto de vista jurídico as relações entre trabalhadores e contratantes de sua força de trabalho por isso o tema igualmente tem merecido a atenção da sociologia do trabalho no sentido de capturar o fenômeno e seus impactos sobre as condições de vida e trabalho dos sujeitos envolvidos aspecto também destacado da tribuna é a partir dessas formulações conceituais que no campo jurídico se adentrou a uma análise do fenômeno que antecedeu previsões legais específicas a respeito todavia o aparato jurídico desenvolvido na CLT e hoje embasado na Constituição Federal de 1988 foi que conduziu ao tratamento jurídico de Otema Aqui eu passo senhora presidente a fazer algumas considerações e alguma explanação que eu também vou me eximir da leitura sobre a origem a evolução as características e os propósitos do fenômeno da terceirização até porque nos processos que já estão com repercussão geral declarada e reconhecida nós voltaremos a esse tema eu só me permito referir que em primoroso texto doutrinário Magda Biavás que lembrando a lição de Iossi Jumpeter economista um dos mais destacados cientistas políticos do século XX quanto ao impulso que mantém o capitalismo em funcionamento a engendrar incessantemente novas formas de organização apresenta terceirização com uma das expressões desta complexidade e diz que juridicamente a terceirização desafia o conceito de empregador provocando ruptura no binômio empregado empregador a um intermediário na relação entre trabalhador e a empresa a quem aproveita a força de trabalho passo aqui o magistério de José Dari Klein doutor em economia social do trabalho também da Unicamp que teste uma série de considerações a respeito e ainda e aqui é interessante porque Vitor Araújo Filgueiras é um auditor fiscal do trabalho também com importantes reflexões a respeito do tema considerados os índices obtidos em recentes operações de resgate de trabalhadores submetidos a condição análoga a de escravo faz um importante registro sobre a relação existente entre terceirização e trabalho escravo no Brasil eu aqui cito também esse texto que leva uma 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 reflexão e que merece ser ponderado por todos nós digo que embora a terceirização em todas as suas formas a rigor implique a mais das vezes precarização o fenômeno tem se empregado como forma de diminuição repito de custos prestação de serviços com maior eficiência como também se destacou na tribuna produtividade e competitividade que são objetivos sem dúvida intensamente buscados em tempos de globalização e para atingir esses objetivos desconsideram-se frequentemente pelos empregadores e tomadores dos serviços os limites legais impostos com o fim de resguardar os direitos sociais e o valor constitucional do trabalho consagrados no artigo primeiro quarto e 170 caput da nossa constituição e assegurar em última análise a incolumidade do princípio da dignidade humana que já se disse com propriedade e aqui eu estou me referindo a um texto doutrinário do nosso eminente ministro Gilmar Mendes ser o direito fundamental de todos os direitos fundamentais o princípio da dignidade humana confirma tal percepção ensaio do professor José Pastore que eu aqui transcrevo onde quando ele diz vivemos um tempo em que a história corre muito depressa o que provoca grandes transformações no modo de trabalhar a sua velocidade meteórica e para acompanhá-las e ganhar eficiência a especialização é imprescindível e aí vai tecendo uma série de considerações na sua linha de compreensão e doutrinária inclusive destacando que é uma realidade que não pode ser ignorada com as novas tecnologias o trabalho foi fragmentado é com base nessa fragmentação diz José Pastore que se chega a produção de massa com eficiência e diversificação hoje em dia o consumidor pode comprar um carro pela internet e estabelecer tudo o que deseja nesse carro de forma que a fábrica recebe a mais variada demanda de modelos que são montados simultaneamente em uma só linha de produção para tanto conta com equipes especializadas algumas da fábrica outras terceirizadas e aí é o texto que eu destaco a revolução tecnológica e a demanda por eficiência estão fazendo emergir novos modelos empresariais produção e venda passaram a ter escalas gigantescas o que requer uma boa articulação das redes de produção sem isso as escalas não se manteriam prossegue mais adiante que no Brasil a terceirização também avança passos largos e ainda que a verdadeira competição se dá entre as redes de produção destacando é crucial para a manutenção das empresas e dos empregos a verdadeira competição entre as redes de produção e que a eficiência das redes é que coloca as empresas no lado perdedor ou ganhador na concorrência mundial e aí destaca que em 2006 a General Motors por exemplo perdeu um bilhão por mês em 2008 está à beira da falência enquanto que a Toyota lucrou um bilhão por mês vendendo os mesmos produtos automóveis no mesmo mercado planeta Terra a grande diferença esteve na eficiência da rede de produção inovação manutenção e venda das duas empresas esses aspectos fáticos também aqui destacados por Pastore revelam a importância do fenômeno da terceirização e a constatação da sua irreversibilidade em qualquer uma de suas formas mas nelas não há comovidade digo eu em nenhuma de suas formas nessa relação assimétrica e trilateral que se forma a proteção dos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores terceirizados entre os quais o direito a contraprestação pela mão de obra despendida que é o aspecto essencial no debate surgido nesse novo contexto histórico econômico e social e aqui tenho por oportuna lembrança nesse quadrante da doutrina de Barbosa Moreira Barbosa Moreira ministro Marco Aurélio acerca do estudo sobre o abuso do direito em que se pesquisam os encontros e ferimentos que os direitos se fazem aspas se pudessem ser exercidos sem outros limites que os da lei escrita com indiferença se não desprezo da missão social das relações jurídicas os absolutistas teriam razão mas a despeito da intransigência deles fruto da crença a que se aludiu a vida sempre obrigou a que os direitos se adaptassem entre si no plano do exercício em observância ao fim econômico ou social do direito exercido a boa fé objetiva e aos bons costumes abro agora um tópico senhora presidente sobre a terceirização na administração pública dizendo que este fenômeno todos sabemos também na administração pública tem se ampliado em progressão geométrica nos últimos anos anoto aqui análise de carlos bastide borbar quando destaca que nas últimas décadas o estado brasileiro tem passado por uma série de projetos de destatização privatização desestatização privatização reforma reengenharia e outros tantos nomes que indicam a tendência de revisão dos modelos burocráticos vigentes com a diminuição da máquina estatal e o consequente abrandamento dos vínculos jurídicos públicos neste quadro a legislação brasileira e a interpretação que ela tem sido dada levaram e ainda levam a uma crescente transferência de tarefas desenvolvidas pelo setor público hoje finalmente para o setor privado ou em outra perspectiva da mesma realidade fazendo com que certas tarefas estatais sejam cada vez mais levadas a cabo por indivíduos que não guardam com o poder público um vínculo jurídico administrativo nem mesmo um vínculo funcional direto e aí ele segue sendo as suas reflexões e eu registro que essa crescente transferência aspas das tarefas do setor público para o setor privado a que ele alude não se tem limitado aos serviços secundários de suporte alcançando muitas vezes atividades próprias e essenciais ao Estado não raro em desvirtuamento do Instituto empregado das emprestadoras de serviços vem a desempenhar permanentemente atividades afetas a servidores públicos em sentido estrito exercentes de cargos ou empregos públicos restando inviabilizado o reconhecimento de vínculo direto com a administração pública pela inobservância do artigo 37 inciso 2 da Constituição Federal que quando prescreve exigência de aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo função ou emprego público ressalvadas as nomeações para cacar em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração a propósito vale lembrar que constituem deceções a essa regra a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público bem como a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias realizadas ambas mediante processo seletivo simplificado ou público também em homenagem ao princípio da moralidade aos princípios da moralidade e da impessoalidade é a impossibilidade de reconhecimento de vínculo direto com a administração pública ante o disposto no artigo 37.2 da Constituição Federal que levou o Tribunal Superior do Trabalho a editar a súmula 363 da sua jurisprudência onde se lê a contratação de servidor público após a Constituição de 1988 sem prévia aprovação em concurso público encontra óbice no respectivo artigo 37.2 e parágrafo 2 somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS a fixação de balizas a terceirização pela administração pública é destacada também por Pereira de Góes especialista em direitos humanos e democracia pela faculdade de direito da Universidade de Coimbra onde destaca os objetivos administrativos traçados em direção a contenção de despesas públicas enxugamento do quadro de pessoal eficiência e maximização aplicativa dos recursos e serviços públicos via terceirização encontram barreiras constitucionais e legais que impedem a adoção da forma trilateral desmesurada sobretudo para evitar o conflito entre os interesses da administração pública e os valores constitucionais conforme já mencionado os impedimentos resultam do fato de que até a promulgação da Constituição Federal de 88 a administração pública era permitida a contratação de empregados sem submissão a concurso público de provas e títulos vale lembrar que os serviços de natureza pública executiva a partir do decreto 267 passaram a ser terceirizados ou os trabalhadores eram contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta como se essa fosse entidade de iniciativa privada com contratos regidos pela consolidação das leis do trabalho o que de certo modo conferia ao ente público contratante maior flexibilidade para contratar e demitir seus funcionários todavia o uso desgovernado da terceirização e de contratações diretas teve como consequências o inchaço da máquina administrativa pública e o elevado custo para a manutenção do quadro de pessoal registra-se ainda que a utilização irracional do modelo contratual anterior à constituição vigente favorecia o nepotismo e o clientelismo administrativo marcado pelo favorecimento de pessoas próximas aos administradores públicos a obtenção de cargos ou empregos públicos prática atualmente vedada por ir de encontro aos princípios constitucionais voltados à boa administração nessa esteira tem-se como primeira limitação de ordem constitucional a terceirização de serviços no âmbito público o disposto no artigo 37 2 da constituição federal que estabelece a investidura apenas no caso de concurso prossegue o doutrinador dizendo que a constituição de 88 representa a mudança dos paradigmas político jurídico e social brasileiros fundada em valores humanísticos correspondentes aos direitos fundamentais inafastáveis da caracterização do estado democrático constitucional de direito e assim prossegue eu prossigo a citação porque ela é extremamente oportuna apenas aqui e deixo de fazer a leitura integral destacando que a sua observação de que neste ponto a terceirização desgovernada de serviços reservados a cargos ou empregos públicos obviamente ligados à atividade finalística do estado estão impedidas de serem terceirizadas passo ao magistério de luciano ferraz professor na universidade federal de minas gerais quando alerta que o grande problema surgido especialmente após a vigência da atual constituição em relação à terceirização foi seu uso como válvula de escape a realização de concursos públicos com vistas a contornar a regra do artigo 37 2 da constituição e lembro aqui várias ações que nos foram submetidas em que na verdade os concursados os aprovados em concurso público estavam buscando a sua investidura nos cargos que estavam sendo ocupados por terceirizados João Trindade Cavalcante Filho em trabalho doutrinário do núcleo de estudos e pesquisas do senado adverte ao exame do projeto de lei 4330 de 2004 em que proposta a terceirização da atividade fim de órgãos e entidades da administração pública para o potencial desprezo do conteúdo do princípio constitucional do concurso público aqui eu faço a leitura mas esse tema de certa maneira já ainda está em debate no congresso marco legal passo passo ao marco legal da terceirização dizendo que no setor privado a conformação da estrutura jurídica ao fenômeno da terceirização propriamente dito nos moldes estabelecidos pela nova ordem econômica mundial a partir da década de 70 surge com a regulamentação do trabalho temporário no nosso país pela lei 6.019 de 74 esta lei rompendo com a estrutura clássica do contrato de trabalho bilateral legitimou que empresas colocassem à disposição de outras empresas temporariamente trabalhadores em situações específicas aspas para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços autorizada assim a prestação de serviços no âmbito de uma relação trilateral e assimétrica em que se celebravam simultaneamente dois contratos um contrato entre as duas empresas envolvidas a fornecedora e a cliente e um outro contrato entre o trabalhador e sua empregadora Alice Monteiro de Barros o vizio do trabalho acadêmica mineira que tanto honrou as letras jurídicas no país observa em obra doutrinária que quando o decreto lei 229 de 67 coibiu o uso abusivo dos contratos por prazo determinado limitando a autorização para tal contratação as hipóteses em que objeto do contrato estivesse efetivamente delimitado no tempo a consequência socioeconômica colhida foi a multiplicação do número de empresas criadas com o objetivo de fornecer mão de obra para outras empresas em atividade permanente ou transitória por meio de contratos de prestação de serviços ou de empreitado essa pressão criada pelo incremento no número de empresas de locação de mão de obra veio a ser atendida em 1974 com a regulamentação do trabalho temporário ainda assim a contratação de mão de obra temporária por meio de empresa interposta teve suas possibilidades limitadas pela legislação seja quanto a exigência de credenciamento das empresas de trabalho temporário perante o Ministério do Trabalho e Emprego seja quanto a limitação do prazo do contrato três meses nos termos do artigo 10 bem como quantas finalidades vinculadas descritas no artigo 2 e aqui cabe destacar a importante previsão de equiparação de direitos entre os trabalhadores temporários e empregados na empresa tomadora de serviços que o artigo 12 da lei 6.019 preconizou na tentativa de inibir estratégias empresariais no sentido de utilizar com o fito de reduzir custos trabalhistas o trabalho temporário em detrimento da contratação direta que a CLT impôs o passo seguinte nesse processo histórico foi a promulgação da lei 7.102 de 83 que veio a regular o trabalho de vigilância patrimonial e transporte de valores em instituições bancárias admitindo a terceirização desses serviços essa possibilidade de uso permanente da mão de obra de vigilância terceirizada só foi ampliada para além da esfera bancária por meio da lei 8.863 de 94 assim tem-se que a terceirização ao surgir como demanda do empresariado recebeu progressivamente respostas do ordenamento jurídico com os limites e condicionantes impostos pelo direito do trabalho e por princípios de envergadura constitucional no que concerne as terceirizações realizadas fora destes permitivos legais a resposta veio do judiciário observadas as balizas e os princípios informadores do direito do trabalho ramo do direito que como sabido se debruça sobre realidade social singular e diferenciada na feliz expressão de Manuel Alonso Ollea cabendo nesse recurso tão só o exame da evolução da jurisprudência a respeito da responsabilidade subsidiária e aqui eu passo ao exame da evolução jurisprudencial para perfeita compreensão dos motivos que levaram a jurisprudência trabalhista ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária da administração pública nas hipóteses de culpa pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas aqueles que lhes prestam serviços mediante contrato de terceirização passo a evolução histórica desses julgados começando pelo antigo enunciado 256 do Tribunal Superior do Trabalho que deu origem à atual súmula 331 o enunciado 256 não dizia com responsabilidade pelos encargos trabalhistas não satisfeitos pelas empresas contratadas para prestação de serviços o que ele dizia salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância previstos nas leis 6.019 e 7.102 é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta formando-se o vínculo empregatício diretamente como tomador dos serviços esta compreensão levava de ordinário a responsabilidade solidária por isso que se isso se lembrou da tribuna levava a responsabilidade solidária da tomadora e da prestadora de serviços pela terceirização ao arrepio da lei diante da fraude à legislação trabalhista pela incidência dos artigos 9º da CLT e 1518 do Código Civil de 1916 a compreensão consagrada neste enunciado 256 foi revista em 17 de dezembro de 93 quando o TST aprovou pela resolução 23 de 93 a súmula 331 com a seguinte redação e aqui eu transcrevo o enunciado com a a redação original e vejam vossas excelências o item primeiro a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços salvo no caso de trabalho temporário ou seja resgata-se aqui o enunciado 256 mas o que que diz o item segundo a contratação irregular de trabalhador através de empresa interposta interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta indireta ou fundacional artigo 37 2 da constituição da república terceiro não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância lei 7.102 de 83 de conservação e limpeza bem como de serviços especializados ligados da atividade meio do tomador desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta e finalmente o item 4 o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto aquelas obrigações desde que este tenha participado da relação processual e coste também do título executivo judicial então a primeira redação da súmula 331 já previa expressamente uma preocupação que foi levantada da tribuna no sentido de que pelo menos se permitisse que a prova fosse efetuada tanto por prestador quanto pelo tomador dos serviços no curso do processo ou seja está lá com todas as letras desde que tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial por força do já citado prosseguo eu artigo 37 2 da constituição federal vedou-se o reconhecimento de vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta indireta ou fundacional nos casos de contratação irregular do trabalhador por meio de empresa interposta ainda que presente a pessoalidade e a subordinação direta em relação ao ente público tomador dos serviços bem como alargadas as hipóteses de terceirização lícita para abarcar além do trabalho temporário e dos serviços de vigilância também os serviços de conservação e limpeza e os especializados ligados a atividade meio do tomador desde que inexistente repito mais uma vez pessoalidade e subordinação jurídica direta do trabalhador em relação ao tomador de serviços então na verdade a jurisprudência trabalhista ela foi alargando atendendo as necessidades da própria globalização as hipóteses de terceirização lícita criação pretoriana sempre observada a participação das tomador e prestadora da relação processual e que ambas integrassem ou tivessem integrado o título executivo judicial no ano de 2000 o TST reformulou esse item 4 da Suma 331 para reconhecer expressamente a responsabilidade subsidiária da administração pública aqui começa a nossa discussão para reconhecer expressamente a responsabilidade subsidiária da administração pública em razão das obrigações trabalhistas não satisfeitas pela empresa com a qual firmado contrato de terceirização por meio de uma interpretação sistemática do artigo 71 parágrafo primeiro da lei 8.666 de 93 e o fez nos seguintes termos o item 4 que eu já li com o acréscimo implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações inclusive foi a inserção inclusive quanto aos órgãos da administração direta das autarquias das fundações públicas das empresas públicas e das sociedades de economia mista com a mesma condicionante tivessem participado da relação procetual e constassem do título executivo judicial em reverência prossigo ao princípio da dignidade da pessoa humana núcleo do princípio da proteção do trabalhador que informa o direito do trabalho e ainda em reverência ao valor social do trabalho fundamentos da república federativa do brasil a teor do artigo primeiro da nossa lei fundamental e orientada ainda pelo princípio da moralidade administrativa artigo 37 caput da nossa carta magna a corte superior trabalhista previu a possibilidade de imposição de responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações por parte da empresa prestadora de serviços também aos entes públicos reputada contudo uma vez reputada tal redação mantida pela resolução 121 de 2003 como contrária a súmula vinculante número 10 ao artigo 97 da constituição federal esta suprema corte ao julgamento da adc 16 em 24 de novembro de 2010 por transferir consequente automaticamente ao ente público os encargos trabalhistas fiscais e comerciais decorrentes da inadimplência da contratada empregadora dos prestadores de serviços a despeito da vedação do artigo 71 da lei 8.866 cuja constitucionalidade foi declarada o TST veio adequar a suma 331 ao decidido por esse Supremo Tribunal Federal por meio da resolução 174 divulgada nos dias 27 30 e 31 de maio de 2011 conferida assim nova redação ao item 4 inseridos os itens 5 e 6 a multicitada a súmula 331 os quais passaram a consagrar um regime de responsabilização diferenciado para os entes públicos em conformidade com os parâmetros estabelecidos por esse Supremo Tribunal e aqui eu transcrevo a nova redação onde o item 4 do item 4 se retirou inclusive quanto a administração pública e houve a inserção do item 5 com o seguinte teor os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4 caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei 8.666 de 93 especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais ilegais da prestadora de serviço como empregadora a aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada e no item 6 a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral bom como visto prossigo essa suma não mais autoriza consoante os itens 4 e 5 a responsabilização do ente público pelo mero inadimplemento dessas obrigações trabalhistas passou a condicionar a atribuição da responsabilidade subsidiária a demonstração da conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei 8.666 especialmente repito fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais ilegais da prestidora de serviços como empregadora aqui senhora presidente eu 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 pela administração pública após a constituição federal de 88 sem concurso público também presente nessa circunstância a culpa da beneficiara dos serviços prestados porque ao contrário da ausência de responsabilidade do poder público em relação aos terceirizados nos casos de inadimplência da prestadora de serviços como como preconizado por alguns, aqueles foram reconhecidos naquela situação, além do direito ao pagamento da contraprestação pactuada, respeitado o valor do salário mínimo, também o direito aos valores referentes aos depósitos do FGTS, a serem satisfeitos tais direitos pela administração pública. O reconhecimento desse direito aos depósitos do FGTS ocorreu por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 596-478, em que se debateram os efeitos da nulidade do contrato celebrado com a administração pública sem o devido concurso. O processo era da relatoria da ministra Ellen Gracie e o redator do acordo foi o ministro Dias Toffoli, julgado em 13 de junho de 2012 em repercussão geral. Nessa oportunidade, essa supremacal corte, por maioria, modificou sua jurisprudência sobre o tema para afirmar, não obstante a ocorrência da nulidade, o direito não apenas ao pagamento dos salários, mas também aos depósitos em conta vinculada a título do FGTS, desde que deferidos também salários. Esse entendimento de reconhecimento de efeitos ao contrato de trabalho nulo encontra-se estampado também na decisão proferida na DI 3127, relatoria do nosso querido e saudoso ministro Teori Zavascki, onde, em meio a uma emenda mais ampla, ele diz, o artigo 19-A da lei 808.036 de 90, incluído pela medida provisória 2.164 de 2001, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador, que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal, ele se reporta ao recurso extraordinário em que redator por acordo, o ministro Dias Toffoli, a que acabei de me referir. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Acórdão, tribunal pleno, julgamento em 26 de março de 2015. Em ambos os acordos, o princípio da proteção do trabalhador foi o fundamento, princípio e determinante das respectivas conclusões, conforme se confirma a leitura dos excertos que eu transcrevo. E aqui eu transcrevo manifestações do ministro Dias Toffoli e do ministro Gilmar Mendes. Digo também, e aqui transcrevo, senhora presidente, a manifestação do ambiente relator-ministro Teori Zavascki na DI 31-27. E prossigo observando que a rácio-decidente nessas situações coincide com aquela que orientou os precedentes que conduziram o Tribunal Superior do Trabalho à consagração da responsabilidade subsidiária, afirmado no novo item 5 da súmula 331. Considerados nessa linha os preceitos e princípios constitucionais e os princípios específicos do direito do trabalho, em consonância com a conclusão perfilhada na ADC 16, entendo que a responsabilização da administração pública, sempre que não adotadas, na palavra do ministro Gilmar Mendes, um daquele julgamento, as cautelas de estilo, em absoluto afronta o texto constitucional. Ao contrário, a exegese encampada pelo Tribunal Superior do Trabalho, na minha visão, permite que se atribua ao princípio intuitivo do trabalhador e ao da máxima efetividade, o sentido que mais eficácia lhe dê, de modo a permitir a concretização, não apenas do direito fundamental ao trabalho, constituição federal, artigo 5º, inciso 13 e artigo 6º, mas também do direito à remuneração pelo labor prestado, imprescindível a propiciar ao trabalhador existência digna de natureza alimentar. Nossa Constituição, artigo 1º, inciso 3 e 170. Passo, senhora presidente, a examinar, e diante do adiantado da hora, penso que vou fazer um resumo maior, a questão da responsabilidade civil do Estado, considerando a responsabilidade contratual e a responsabilidade extra-contratual, de natureza objetiva ou subjetiva, o parecer do Ministério Público é primoroso com relação ao enfrentamento deste tema. Eu procuro fazer uma... traçar a evolução do tema, partindo da irresponsabilidade do Estado absolutista, em que o monarca tinha todas as funções públicas, havia total irresponsabilidade no caminho para a responsabilização pecuniária e dizendo que, com a complexidade da teórica distinção entre os atos estatais nascidos no exercício do poder de império e os decorrentes dos poderes de gestão para limitar a responsabilização do Estado aos danos decorrentes dos atos de gestão, toma espaço a teoria civilista da responsabilidade estatal subjetiva baseada na culpa, evoluindo, conhecido com o conhecido Caso Blanco, de 1873, para a publicização do dever de indenizar, aplicação da teoria da culpa administrativa ou foto de serviço, ou ainda culpa anônima. O prejudicado não mais necessitaria demonstrar a culpa da autoridade ou do agente público, focando a instrução probatória na demonstração de que o exercício não foi prestado quando deveria ter sido, ou de que foi prestado de forma mal feita ou com atraso, quando deveria funcionar a tempo. Novo tal salto se observa com a teoria do risco administrativo. Enquanto pessoa jurídica, direito público, titular de direitos e deveres, o Estado se curva ao direito e abraça a responsabilidade decorrente de sua conduta e interferência na vida de seus cidadãos. A igualdade dos encargos como fundamento da responsabilidade civil do Estado foi expressamente aceita por esta Corte. Acordo no Recurso Extraordinário 52.311 da Relatoria do Ministro Ribeiro da Costa, onde se observa a razão jurídica de ser o Estado obrigado a indenizar as ofensas feitas aos direitos individuais está no princípio da igualdade de ônus e encargos. Publicado em 1963, 10 de julho. O ministro Amário Cavalcante já afirmava a igualdade dos encargos como outro lado da moeda da igualdade dos direitos. E aqui eu vou transcrevendo, passo a lição clássica de Eli Lopes e Meirelles, no sentido da justiça comutativa em face da igualdade dos indivíduos, a impor a repartição dos encargos públicos entre todos os que oferem seus benefícios. Digo que, adotada pela Constituição da República de 88, a teoria do risco administrativo, gravada no parágrafo 6 do artigo 37, impõe a responsabilidade objetiva do Estado, independentemente de culpa ou procedimento contrário ao ordenamento jurídico, pelos danos decorrentes da atividade administrativa. Digo que, considerando que a atividade estatal é exercida em prol do bem comum, razoável que a responsabilização atinente a eventuais danos, daí decorrente, seja suportada por toda a sociedade. A identificação da culpa do agente público é necessária apenas para responsabilizá-lo pessoalmente em ação de regresso, mas rejada pelo ente público nessa linha de argumentação. Digo que, apesar de não haver, na teoria do risco administrativo, responsabilização absoluta do Estado, sendo viável a admissão de excludentes de responsabilidade, como é o caso da culpa exclusiva da vítima, força maior, ato ou fato de terceiro, a licitude da conduta administrativa é irrelevante, pois o foco, nessa hipótese do parágrafo 6 do artigo 37, está no prejuízo sofrido pelo particular em razão da atuação do Estado em prol dos interesses da coletividade. Destaco o julgamento da segunda turma, proferida no Recurso Extraordinário 113.587, nessa linha. Transcrevo parte do voto lançado pelo seu relator, ministro Carlos Veloso, na oportunidade em que é adotada a tese de que a responsabilidade do poder público, basada na teoria do risco administrativo, não existe sequer a licitude da atição administrativa causadora do dano a ser indenizado. Passo à doutrina de Celso Antônio, bandeira de melo, que foi lembrada pelo doutor defensor público, ao enfrentar o fundamento da responsabilidade estatal, sustentando que o dever de reparar o dano decorrente de comportamentos administrativos ilícitos, comissivos ou omissivos, seria contrapartida da violação da legalidade e, no tocante aos danos nascidos de condutas lícitas da administração, o suporte da responsabilidade estatal residiria na ideia de igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos, a evitar que alguns sejam mais prejudicados do que outros, considerado o exercício de atividade desempenhada no interesse de todos. Lembro, da mesma forma, o magistério doutrinário de Juarez Freitas, alertando que tanto as ações quanto as omissões do Estado causam danos juridicamente injustos a ensejar medidas inibitórias. E aqui, senhora presidente, eu trago a jurisprudência do Supremo Tribunal a aplicar a responsabilização objetiva do Estado, a impor a responsabilização objetiva do Estado, tanto para danos decorrentes de condutas comissivas quanto omissivas. E aí, inúmeros são os precedentes, é uma leitura de uma riqueza enorme. Aqui eu vejo, de vossa excelência, ministra Carminha, o seu professor é tiro de arma de fogo desferido por aluno, ofensa à integridade física em local de trabalho, responsabilidade objetiva. A abrangência de atos omissivos, é o Ares 663-647 da Relatoria de Vossa Excelência, na primeira turma, em 6 de março de 2012. Vou passando, ministro Dias Toffoli, ministro Eros Grau, ministro Aires Brito, outro de vossa excelência, ministro Carlos Veloso, ministro Roberto Barroso, ministro Celso de Melo, e Celso de Melo, Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação da sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. Também monocraticamente, o nosso eminente decano reconheceu a necessidade de controle jurisdicional de legitimidade sobre a omissão do Estado, considerada necessidade de observância de certos parâmetros constitucionais, como a proibição do retrocesso social, a proteção ao mínimo existencial, a vedação da proteção insuficiente e a proibição do excesso. E aqui eu transcrevo a emenda, isso é da decisão monocrática, aduzir já e agora passando ao nosso eminente administrativista Celso Antônio, quando defende que aos danos decorrentes da omissão estatal se aplica responsabilidade subjetiva à compreensão de que a inação do Estado não deu causa ao dano, apenas oportunizou sua ocorrência. Então, na doutrina de Celso Antônio, sempre vinculada à responsabilidade subjetiva do Estado no caso de ato omissivo, a gerar a culpa presumida. Enfim, enfrento o julgamento da DC-16. Vou aqui também, senhora presidente, saltar, estou transcrevendo os votos do rico debate que se travou e que todos nós rememoramos em muito, nas inúmeras reclamações que julgamos ao enfrentar este tema, porque qualquer condenação na Justiça do Trabalho, qualquer, eu estou exagerando, mas inúmeras reclamações são formuladas em função de condenações da Justiça do Trabalho em matéria de responsabilidade subsidiária, onde se aponta o descumprimento do decidido na ADC-16. Especificamente, aqui eu vou examinando, trago mais decisões, justamente nessas reclamações, em função da hora, senhora presidente. Eu não vou fazer a leitura, mas seria até importante, porque os fundamentos dos diferentes ministros com relação ao tema mostram que sempre que evidenciada a atitude omissiva relativamente aos deveres impostos à administração pública pela própria lei de licitações quanto ao cumprimento dos contratos com as empresas terceirizadas e respectivos trabalhadores, todos esses argumentos mostrando que há reconhecimento, sim, pelo Supremo dessa responsabilidade, o que leva e reforça a minha conclusão de que as decisões da Justiça do Trabalho, que reconhecendo a culpa, imputam a responsabilidade subsidiária à administração pública, não afrontam o texto constitucional. Digo que, limitado a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da administração pública como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços, o julgamento da ADC 16, em que, fixada a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços, no caso concreto, não adentrou a questão da distribuição do ônus probatório relativamente aos aspectos configuradores da culpa, hábil a ensejar a responsabilidade, e, tampouco, estabeleceu balizas na apreciação da prova ao julgador. E aqui também vou anotando todos os precedentes. Eu vou ficar aqui com o do ministro Joaquim Barbosa, quando diz assim é que não há qualquer prova de exigência da primeira reclamada de demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas pela segunda. E ele termina negando de observar ainda que, em relação ao julgamento da ADC 16, em que declarada a constitucionalidade do artigo 71 da lei 8.666, em nada altera o acima decidido. Isso porque está demonstrada a culpa da administração pública por inadimplemento do seu dever de bem licitar e fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, já que o inadimplemento das verbas trabalhistas pela empregadora deixa evidente não ter sido bem fiscalizado o cumprimento do contrato administrativo. Ou seja, aqui outro do ministro, ao assim decidir a decisão, o ministro Euriza Vaz, que não levou em conta nem colocou em causa a constitucionalidade ou não do artigo 71, parágrafo 1º da lei 8.666, de 93, não tendo havido, portanto, desrespeito à súmula vinculante 10. Outro sim foram consideradas as circunstâncias fáticas e probatórias do caso, para efeito de responsabilização da administração pública, em razão de omissão na fiscalização do contrato. Desse modo, ao invés de ofender os termos da ADC-16, o acórdão reclamado está conforme a decisão paradigma dessa Corte. O acerto ou não da decisão atacada deve, assim, ser controlado pelas vias ordinárias, não se mostrando presente a alegada ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal, onde o exposto nega o seguimento ao pedido. É a reclamação 15.194, relator ministro Euriza Vaz, 18 de março de 2013. E assim, eu vou relacionando inúmeras decisões. E termino dizendo que, sedimentada, sim, a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da lei 8.666, o qual repiso à luz do que é decidido na ADC-16, não tem o condão de afastar a responsabilidade subsidiária nas hipóteses de culpa do ente público por descumprimento do dever de fiscalizar. Há que enfrentar a questão atinente ao ônus da prova acerca do cumprimento do poder fiscalizatório insculpido na lei de licitações em tais situações, ponto que tem sido trazido ao Supremo Tribunal Federal mediante inúmeras reclamações. Aí eu começo a examinar a questão do ônus da prova, presidente, dizendo que a presunção de legitimidade, atributo dos atos administrativos, carrega em si prerrogativa de conformidade da atuação administrativa com o direito. Contudo, isso não exonera, na minha visão, a administração pública de demonstrar o cumprimento dos deveres legalmente a ela impostos. Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho, a prova no processo administrativo tributário, com a evolução da doutrina nos dias de hoje, não se acredita mais na inversão do ônus da prova por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos. E tampouco se pensa que esse atributo exonera a administração de provar as ocorrências que se afirma terem existido. Na própria configuração oficial do lançamento, a lei institui a necessidade de que o ato jurídico administrativo seja devidamente fundamentado, o que significa dizer que o fisco tem que oferecer prova concludente de que o evento ocorreu na estrita conformidade da previsão genérica da hipótese normativa. Prossigo dizendo que a presunção de legitimidade não afasta o encargo probatório nos casos em que couber a administração, a guarda de determinados documentos, como os relacionados ao cumprimento de deveres legais. Nessa linha, o artigo 37 da Lei Federal nº 9.784, de 1999. Verbes. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, deu ofício à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Fred, Didier e Bonfim assinaram que, em tal hipótese, o próprio legislador já realizou uma prévia valoração acerca da possibilidade da produção probatória. Não se trata de inversão do ônus da prova nem de sua distribuição dinâmica. É distribuição prévia e abstrata feita pelo legislador, estática, pois. A regra acima referida é uma concretização do princípio da cooperação decorrente do princípio da boa-fé processual. Todos os sujeitos processuais, seja qual for a modalidade de processo, devem se comportar de forma leal e cooperativa para que seja produzida uma decisão justa, entre aspas, é citação. No tocante à questão da responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses de responsabilidade objetiva, não cabe falar, como se sabe, em ocorrência ou não de culpa necessário simplesmente o dano, bem como o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva estatal. De outra parte, nos casos da responsabilidade subjetiva, e aqui eu me reporto de novo a teoria de Celso Antônio, o dano decorre da omissão estatal, nessa incluído o descumprimento de um dever legal. Destacando a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de a vítima demonstrar a culpa da administração pública, Celso Antônio defende a aplicação da culpa presumida como medida necessária para o reequilíbrio da relação processual entre particular e Estado. Aqui eu cito a doutrina de Celso Antônio. Nesse contexto, ressalvada na DC-16 a tese da responsabilidade subjetiva do poder público em face da omissão estatal no dever fiscalizatório, tenho por adequada invocação no tocante ao encargo probatório da doutrina de Celso Antônio acerca da culpa presumida. Reitero que nessa ótica o Estado não é condenado automaticamente ou de forma objetiva. A adoção da culpa presumida, situada dentro da responsabilidade subjetiva, possibilita ao ente público, detentor dos meios probatórios, demonstrar o cumprimento do dever legal, a inexistência de negligência, imperício ou imprudência e, mais especificamente, em situação como a dos autos, demonstrar que não teve culpa, que não desatendeu as prescrições existentes, no caso, aquelas constantes do artigo 67 da lei 8.666, entre outros. Logo, apenas se pode exaltar o efeito exonerador do artigo 71 dessa lei, se cumpridas as obrigações do seu artigo 67, detalhadas e renovadas nas instruções normativas que se seguiram. Para Juarez Freitas, a omissão estatal no cumprimento do dever legal não é mera condição ou situação propiciatória para a ocorrência do dano, sendo viável cogitar, inclusive, de conduta comissiva por omissão. Acentua esse administrativista gaúcho que, em face da inércia ou ineficiência do Estado, não se tem apenas a presunção de culpa estatal, mas a própria presunção do nexo causal com a inversão do ônus da prova em relação a possíveis excludentes. Aqui eu transcrevo a doutrina de Juarez Freitas. No outro giro, a partir dos princípios que orientam a distribuição do ônus da prova, eu chego à mesma conclusão. O ônus da prova cabe à administração pública, na minha visão. Com efeito, à luz do princípio da aptidão para a prova, a parte responsável pela produção probatória é a que apresenta melhores condições de realizá-la, independentemente do ônus imposto pela norma processual. Trata-se da aplicação do princípio da igualdade no processo, na medida em que exige de cada parte a prova do que realmente pode produzir. Consoante eleciona, meu querido amigo ministro Carlos Alberto Reis de Paula, em artigo doutrinário. Considerada a busca da efetiva tutela jurisdicional do direito lesado ou ameaçado de lesão, prosseguo eu, o ônus da prova inculbe a parte que detiver aptidão para se reportar a respeito de conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos, ou tiver maior facilidade na sua demonstração, não requerendo qualquer decisão de inversão do seu ônus. E aqui eu estou citando Eduardo Cambi, a prova civil. O princípio se harmoniza perfeitamente com o processo do trabalho, em que a hipossuficiência do trabalhador na relação direito material acaba se refletindo no próprio acesso à justiça e aos meios probatórios. Da mesma forma, sob o norte do princípio da cooperação, boa-fé objetiva no processo, todos os participantes da relação processual têm o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. CPC, artigo 6. Sexto, a cooperação entre as partes na atividade probatória encontra fundamento nos princípios do acesso à justiça devido ao processo legal justo, duração razoável do processo e efetividade da jurisdição. Aqui estou citando Mauro Schiave. Já Luiz Guilherme Marinoni fala em direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional, que transcenderia o formal direito de acesso ao poder judiciário ou de obtenção de uma solução judicial. O processo deixaria de ser visto como um mero instrumento da verdade formal. Transcrevo o seu magistério. Nesse conceito, tem-se a necessidade de atuação positiva do julgador, a fim de pedir o massacre do direito da parte possuficiente ou o desequilíbrio da relação processual. Consoante, leciona Tereza Auda Alvim, cujo magistério também transcrevo, citando a obra. Ultrapassada em face do caráter publicista da jurisdição, da necessidade de equilíbrio na relação processual, além da busca da sociedade por uma solução justa, a época em que os juízes eram apenas a boca da lei ou espectadores da relação processual, a distribuição dinâmica do ônus da prova, fundamentada nos princípios da igualdade, da aptidão para a prova e cooperação, surge em contraposição ao ônus estático da prova, do artigo 818 da CRT e do artigo já revogado CPC de 73, do 300 e 73. E tem por norte a efetiva capacidade probatória de cada parte, antídoto para a chamada prova diabólica. E aí eu venho, chega o novo Código de Processo Civil de 2015, abraçando justamente, que abraça justamente a teoria dinâmica do ônus da prova. No seu artigo 7º, como faceta do devido processo substancial, no parágrafo 1º do artigo 373, como flexibilização da regra rígida de distribuição do encargo probatório, insculpida nos seus incisos 1 e 2. Faço a transcrição. Digo que na distribuição dinâmica do ônus da prova, não é relevante a natureza do fato probando, se constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, ou interesse em prová-lo, mas sim quem tem mais possibilidade de produzir esta prova. E aqui me reporto mais uma vez a Didier e Bonfim. Apesar da semelhança, a distribuição dinâmica do ônus da prova não se confunde com a inversão do encargo probatório, pois a inversão pressupõe a presença dos critérios previstos em lei, enquanto a carga dinâmica pressupõe circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. E aqui, mais uma vez, estou citando o Mauro Chiave. De outro lado, também à luz dos princípios constitucionais que orientam o direito administrativo, sobretudo o da moralidade, parece-me absolutamente correto afirmar, ser doente público o ônus de provar o cumprimento de seu poder-dever fiscalizatório do contrato de prestação de serviços, maiormente no que se refere a observâncias das regras e direitos trabalhistas. Mostra-se desproporcional exigir dos terceirizados o ônus probatório acerca do descumprimento do dever legal por parte da administração pública, tomadora dos serviços, beneficiada diretamente pela sua força de trabalho. Se as necessidades da contratante são atendidas por esses trabalhadores que desempenham atividades via de regras simples, mas essenciais ao bom funcionamento do ente público, tais como limpeza, segurança, recepção, nada mais justo que o ônus decorrente da má escolha ou da falta de fiscalização da escolha da execução do contrato recaia sobre o maior beneficiado pela mão de obra ofertada. Com sabido que a força de trabalho, uma vez entregue, não pode ser reposta, não há retorno ao status quo ante, no que se refere ao labor prestado. A falta de contraprestação devida, independentemente de quem venha a arcar com este pagamento, transforma o terceirizado em escravo moderno. A luz dos princípios que orientam o direito administrativo, a lei de licitações determina expressamente a fiscalização da prestação de serviços e a designação de um servidor estatal para o exercício deste dever. Transcrevo aqui o artigo 67 da lei das licitações. A fim de viabilizar o cumprimento do dever legal imposto à administração, nesses dispositivos de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, o legislador impôs ao representante do ente público o registro das ocorrências atinentes ao contrato, determinando, aspas, o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. Fecho aspas. A adoção dessas medidas corretivas visam a preservação da regularidade contratual, inclusive trabalhista, reclamada por ocasião da fase de habilitação da prestadora, conforme exigido pelos artigos 27, inciso 4º, 29, incisos 4º e 5º da lei das licitações. Aqui eu vou fazendo toda a transcrição desses textos legais, de que a imprecibilidade da manutenção da aludida regularidade contratual pela prestadora de serviços também se infere no parágrafo 1º do artigo 54, no inciso 13 do artigo 55. Digo que o dever jurídico de fiscalizar a execução do contrato é incluído no regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por essa lei, como uma das prerrogativas da administração pública, ao lado de outras fundamentais a assegurar a eficácia da fiscalização exigida. Ainda com o intuito de garantir eficácia a fiscalização e acompanhamento previstos na lei das licitações, digo que o legislador lista no artigo 87 sanções a serem incominadas pela administração no caso de inexecução total ou parcial do contrato, prevendo o artigo 78 como motivos para a rescisão do contrato. Primeiro, o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Segundo, o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Sétimo, o desatendimento das determinações irregulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a dos seus superiores. E oitavo, o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 dessa lei. É certo que o artigo 71 da lei das licitações, ele alcança também os contratos de obra, mas nós estamos aqui falando de contrato de terceirização de mão de obra, contrato de prestação de serviços por interposta pessoa, porque, na verdade, esses terceirizados, eles são colocados a prestar os serviços diretamente para o tomador de serviços, daí a formação dessa relação assimétrica ou trilateral. Continuo dizendo que todos os preceitos referidos no presente IT corroboram a tese de que incumbe a administração pública acompanhar e fiscalizar permanentemente o cumprimento ou não pela prestadora de serviços das obrigações trabalhistas em relação aos empregados da prestadora, antes, durante e após o contrato. E ainda que certo, que consoante bem lembrado pelo Procurador-Geral da República em exercício, que aqui nos honra com a sua presença, essa legislação vem conferindo ao sistema de licitação e contratação pelo poder público uma nova feição regulatória, que, para além do sentido meramente econômico, de defesa do interesse imediato da administração, busca preservar uma relação de custo-benefício social da contratação pública, afinada com os valores maiores da sociedade constitucional. Citadas ainda nesse parecer, em respaldo a essa ideia, as leis 12.249 de 2010, 13.146 de 2015. Convergindo com esse mesmo objetivo, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editou, em 30 de abril de 2008, na esteira das regras insculpidas na lei das licitações, a já mencionada instrução normativa número 2, alterada pela número 3, de 16 de outubro de 2009, pela número 4, a número 5, a 6, enfim. Instrução numerativa depois número 3, de 24 de junho de 2014, e, por último, pela instrução normativa número 4, de 19 de março de 2015. A citada instrução normativa número 2, de 2008, merece ser alguns de seus dispositivos destacados, porque demonstra o intuito do Poder Executivo de conferir eficiência e eficácia ao dever legal de fiscalização e acompanhamento dos contratos celebrados com a administração pública. E aqui eu transcrevo todos esses itens dessas diferentes instruções normativas em reforço a tudo o que estou aqui a expor, inclusive aduzindo que esta mesma instrução traz ainda obrigações expressas para a administração pública no sentido da designação de mais de um servidor para o acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos. Há também rol de documentos que devem ser apresentados ao longo, ao longo da execução, que passam esses documentos por relação dos empregados, carteira de trabalho e previdência social dos empregados, admitidos, exames médicos adicionais, entrega até o dia 30 do mês seguinte ou da prestação de serviços ao seteiro responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no sistema de cadastro de fornecedores. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, certidão conjunta relativa a tributos federais e a dívida ativa da União, certidões que comprovem a regularidade perante as fazendas estadual, distrital e municipal, do domicílio ou sede dos contratados, certidão de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos trabalhistas, entrega, quando solicitado pela administração, de quaisquer dos seguintes documentos, extrato de conta do INSS e do FGTS e de qualquer empregado a critério da administração contratante, cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação de serviços em que conste como tomador o órgão da entidade contratante, cópia dos contra-cheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação de serviços ou ainda, quando necessário, cópia dos recibos de depósitos bancários, comprovante de entrega dos benefícios suplementares, vale-transporte, vale-alimentação, entre outros, a que estiver obrigada por força de lei ou de acordo coletivo do trabalho e por aí se vão essas exigências todas. O correto cumprimento de tais normas por parte da administração pública inviabilizaria a frustração dos direitos trabalhistas dos terceirizados que lhes prestam serviços. Efetivamente, se o Estado cumprir de modo eficaz seu papel, desde o momento anterior à contratação, durante a execução do contrato e após a extinção contratual, serão, no mínimo, prevenidos os danos aos direitos de milhares de trabalhadores a torná-los submetidos a dano no ponto mais sensível da sua sobrevivência, que é a fonte alimentar. Sendo fiscalizado o contrato de prestação de serviços, como a lei exige, não se verificará qualquer prejuízo aos trabalhadores, porque na constatação da irregularidade há possibilidade de adequação ou de ruptura contratual. Buscando garantir essa correção de conduta, o Conselho Nacional de Justiça, considerada a necessidade de administração pública, manter rigoroso controle das empresas contratadas e assegurar o pagamento das obrigações trabalhistas de empregados alocados na execução de contratos, quando a prestação dos serviços ocorrer nas dependências de unidades jurisdicionadas ao CNJ, manteve a resolução 169 de 2013, que dispõe sobre a retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços com mão de obra resistente nas dependências de unidades jurisdicionais ao Conselho Nacional de Justiça, com as alterações da Resolução 183 de 2013. Incumbe ao administrador público, em suma, agir de acordo com as diretrizes da boa-fé objetiva. É bom reiterar que apenas quando a administração pública descumpre o dever legal, atinente a essa fiscalização, as sanções e garantias, ensejando a violação dos direitos dos terceirizados, é que se falará em responsabilização subsidiária, a condição de fundamentalidade, inerente aos direitos sociais e trabalhistas, impõe que o trabalhador contratado para atividade em prol da administração pública não veja frustrados seus direitos, em última análise, esvaziada a dignidade humana. A administração, por conveniência e oportunidade, decide terceirizar para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa. Estou fazendo a leitura aqui do Decreto-Lei 200, artigo 10, parágrafo 7. Se a administração procurará, nos termos desse decreto, desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, não poderá se desobrigar dos encargos advindos da execução indireta de tais tarefas, nesses incluídos aqueles decorrentes da sua omissão na fiscalização do respectivo contrato de prestação de serviços, nos modos estabelecidos, no artigo 67 da Lei de Selicitação, até porque condicionada a tal contratação nessa norma, a existência de empresa na iniciativa privada, suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução, que abarcam, inequivocamente, não apenas os conhecimentos técnicos e especializados indispensáveis ao desempenho da atividade contratada, mas também o zelo quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Considerando a inserção da mão de obra desse trabalhador terceirizado na dinâmica do Estado para a realização de tarefas executivas, toda a sociedade, de alguma forma, é beneficiada. Então, também por esse motivo é plenamente razoável atribuir à administração pública a responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas assegurados pela lei fundamental, sendo demonstrado pela administração o cumprimento do seu dever fiscalizatório. Admitida a conduta diferente, a empresa prestadora de serviços receberia da administração pública carta branca para o desempenho do contrato, podendo, inclusive, ignorar e desrespeitar os direitos laborais constitucionalmente consagrados. Aí eu teço uma série de considerações, sinto a V. Exª na sua brilhante monografia sobre a igualdade, ministra Carmen Lúcia, dizendo que exonerar o poder público dessa responsabilidade, na minha visão, feriria duplamente o princípio da igualdade, porque essa diretriz vale para as empresas privadas, a administração pública não pode se beneficiar de uma mão de obra, de uma força de trabalho terceirizada, sem qualquer responsabilidade com o provimento e com a remuneração e os desencargos remuneratórios decorrentes. Aí, cito, passo a examinar, Sra. Presidente, as proposições legislativas, todas que tratam, e que agora, em função do término... Digo que em júri de 2006, eu tive que atualizar o voto, tramitava no Congresso Nacional, conforme o Departamento Intersindical, o JAP, dezenas de projetos versando sobre esse tema. A tramitação mais avançada é a do PLC 30, de 2015, pronto para ser votado pelo plenário do Senado, conforme se dizia. A essa época tem-se notícia de pelo menos quatro projetos no Senado Federal. Em março, em agosto de 2016, o senador Paulo Paim, autor do PLS 554, de 2015, solicitou a retirada definitiva desse projeto e requeriu, em 28 de 10 de 2015, a tramitação conjunta do PLS 300, de 2015, com o PLC. E aí eu vou fazendo esse detalhamento, que esse projeto... O estágio de cada um desses projetos... Digo que o artigo 1516 do PLS 30 estava a estabelecer a responsabilidade solidária da contratante nos contratos de terceirização, sem qualquer ressalva. mas há uma... Havia uma emenda aprovada, uma emenda aprovada prevendo responsabilidade solidária. E aí eu vou fazendo... Não sei, senhora presidente, se isso aqui me parece que não há interesse, porque apenas só no sentido da evolução histórica, de eu roubar o tempo de vossas excelências, e vou fazendo todo o histórico relativo aos projetos que estão tramitando os seus substitutivos nas comissões, considerados os debates que vêm sendo empreendidos em ambas as casas do Congresso e as disposições dos projetos de lei mencionados. Aqui, a partir de um acesso em 19 de janeiro de 2017, resulta inafastável o reconhecimento, toda a evolução aponta no sentido do reconhecimento, no mínimo, da responsabilidade subsidiária, embora o ministro Marco Aurélio tenha me feito uma referência de que houve ou emenda ou previsão de exclusão. Teria esse dado que se atualizado, já que não vamos encerrar o julgamento, hoje, senhora presidente. E aí eu passo ao exame do caso concreto. Então, esse seria o exame da tese, no sentido de reafirmar a tese da DC-16 quanto à constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93, reafirmar essa tese consagrada pelo plenário dessa Suprema Corte, ainda que essa decisão não vincule a própria Corte, que poderia, em tese, revela-se, assim, entender-se, mas a meu juízo não é o caso, eu proponho que se reafirme essa tese, mas que, e aí, com aquela ressalva que digo, é para nós solucionarmos todas essas dúvidas que surgiram e todas essas controvérsias e todos esses litígios, a afirmar que não fere o texto constitucional em qualquer dos dispositivos apontados pela União como violados, a imputação de responsabilidade subsidiária à administração pública em caso de culpa provada ou presumida, dependendo da tese que se adote, mas sempre observados os princípios disciplinadores da repartição do encargo probatório. Aí vai depender do plenário que essa Suprema Corte, digamos assim, adentre uma questão infraconstitucional de definição de quem seria o encargo probatório. Na minha compreensão, e ela está exposta em tudo quanto disse, seria justamente da administração pública o encargo probatório, seja pela teoria da culpa presumida por si só, seja porque a própria presunção de culpa implica a inversão do ônus probatório, seja pelo princípio da aptidão da prova, seja pela impossibilidade da prova, da chamada prova diabólica, em atribuí-la a quem não tem a menor condição desse ônus se desincumbir. O que fez o Tribunal Superior do Trabalho no caso concreto? A partir do princípio da repartição do ônus da prova, entendendo que no Acórdão Regional não há qualquer referência ao cumprimento de qualquer das obrigações impostas por lei, que esta omissão justamente do ônus que lhe competia implica no reconhecimento da culpa. E expressamente, senhora presidente, ele diz, é verdade que o Acórdão Regional se refere à responsabilidade objetiva, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, mas diz o Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que ainda que se afaste, ainda que se afaste, remanesce a responsabilidade subjetiva da administração, no caso concreto, e por essa razão ele vem a negar provimento ao agravo regimental. Só para não deixar... Não quero me alongar mais, mas é tanta coisa, o Tribunal Superior do Trabalho, como visto, considerando a inviabilidade por força da decisão proferida, ele diz expressamente, na ADC 16, de atribuição à administração pública contratante, de forma automática e absoluta, de responsabilidade subsidiária, pelo mero inadimplimento de obrigações trabalhistas, devidas pelo contratado, nos moldes da redação antiga, do item 4º da súmula 331, entendeu, aspas, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADC nº 16, ser possível a responsabilização do ente público, caso fique comprovado que agiu com culpa, invigilando ao não fiscalizar o adimplimento daqueles direitos, pelo seu devedor principal. E aí cita, pela incidência de todos esses preceitos, a que também me referi. A Corte Trabalhista decidiu, portanto, na esteira da redação revisada do item 4º da citada súmula 331. E ainda nessa esteira, no caso concreto, compreendeu que a ausência no Acordo Regional de referência ao fato de que o ente público demandado praticou os atos de fiscalização do cumprimento pelo empregador contratado das obrigações trabalhistas referentes aos trabalhadores terceirizados, o que era de seu exclusivo ônus probande, é bastante por si só para configurar a presença no quadro fático delineado nos autos da conduta omissiva da administração configuradora da sua culpa invigilando, o que é suficiente à manutenção da decisão e que condenado o ente público a responder de forma subsidiária pela satisfação das verbas e demais direitos objetos da condenação. Fecho aspas. Em razão desse contexto, afirmou que ainda que fosse afastada a responsabilidade objetiva da recorrente, o primeiro dos dois fundamentos invocados pelo Tribunal Regional do Trabalho, remanesceria sua responsabilidade subjetiva respaldada na existência de culpa e vigilando, o segundo fundamento do Acordo Regional, em conformidade com a nova redação do item 4 e com o teor do novo item 5 da súmula 331 do TST. Por isso, senhora presidente, e aqui, já me escusando por eventualmente ter deixado de lado algum aspecto importante, eu concluo pela incolumidade dos artigos do 5º, 2º, 37º, caput, da Constituição da República, apontados como violados, ao argumento de inserido pelo TST no item 4 da súmula, obrigação fundamentalmente contrária ao artigo 71. Conforme já gizado, a redação do item 4 da súmula invocada, como ensejadora, e aí eu vou mais uma vez destacando, que a redação norteadora do deciso impugnado não é a invocada nas razões recursais anterior à resolução 174 de 2011 expressamente tida por essa corte como contrária ao artigo 37.6. Efetivamente, concluo, o ministro relator do acordo objeto do presente recurso extraordinário afirmou que a decisão condenatória prescinde para a sua manutenção da aplicação daquela antiga redação do item 4 o que ora se afasta em direto cumprimento do que foi decidido na ADC 16. Aseverou em síntese que a jurisprudência há muito consolidada no item 4 da súmula 331 foi considerada contrária à súmula vinculante 10 do Supremo o artigo 97 da Constituição tendo essa jurisprudência sido revisitada em 24 de maio de 2011 para se tornar adequada aquela assentada por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADC 16. Então, senhora presidente considerado todos esses aspectos em respeito a todo o arcabouço normativo destinado à proteção do trabalhador em atenção ao fato de a administração pública ter se beneficiado da prestação de serviços entendo que deve o ente público satisfazer os direitos trabalhistas não adiplidos pela contratada empregadora dos terceirizados em falta de de sua culpa invigilando caracterizada pela não demonstração conforme ele competia nos termos da lei de licitações das instruções normativas citadas dos seus deveres de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e aí senhora presidente eu estaria propondo a tese em repercussão geral que eu só vou explicitar só para que fique bem claro o meu posicionamento mas não seria o caso de adiantar é só para digamos assim seria o resumo do que aqui foi dito está negando o provimento ao recurso eu conheço em parte ou seja eu conheço o recurso extraordinário exclusivamente quanto ao tema terceirização responsabilidade subsidiária da administração ou seja não o conheço naquilo que se dirige especificamente quanto aos juros de mora a base de 1% apesar de a condenação no caso agora incidir pela responsabilidade subsidiária quanto à fazenda pública na esteira do decidido por essa corte no área da relatoria do ministro Ricardo Lovendoves e também com relação às multas porque aí enfrenta a questão nitidamente infraconstitucional artigo 467477 da CLT eu só conheço quanto ao tema responsabilidade subsidiária da administração pública e na parte conhecida eu nego provimento ou recurso e apenas não para porque por óbvio esse é a minha compreensão é o meu entendimento poderá não ser o da corte mas na minha compreensão eu estaria então reafirmando a tese de que a constitucionalidade do artigo 71 parágrafo 1º da lei 8.666 de 93 declarada na ADC número 16 veda a transferência automática à administração pública dos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato da prestação dos serviços e estaria afirmando neste julgamento a tese de que não fere o texto constitucional e aí eu cito todos os preceitos invocados a imputação ou seja não fere o texto constitucional a imputação de responsabilidade subsidiária à administração pública pelo inadimplemento por parte da prestadora de serviços das obrigações trabalhistas em caso de culpa comprovada em relação aos deveres legais de acompanhamento e fiscalização do contrato de prestação de serviços observados os princípios disciplinadores do ônus da prova e aí também teremos que ver a compreensão do plenário se seria a hipótese de explicitar mais o que implicaria como se daria a repartição do encargo probatório na minha compreensão por qualquer das vertentes que enfrentei o ônus probatório seria da administração na forma combinada inicialmente até em razão do horário eu agradeço o brilhante voto da ministra Rosa Weber e continuaremos este julgamento na sessão de quarta-feira da próxima quarta-feira que portanto dará início não nos termos da pauta publicada mas com a continuidade deste julgamento agradeço aos senhores ministros ao senhor vice-procurador aos senhores advogados aos senhores servidores senhora secretária declaro encerrada a presente sessão desejando a todos uma excelente noite muito obrigada a todos a todos a todos a todos o o o o o o o o o